Clube do Remo em um minuto Nesta semana o Clube do Remo anunciou mais duas contratações para a Série C do Campeonato Brasileiro Foram eles o meio atacante Laranjeiras de 23 anos, oriundo da base do Vasco da Gama O jogador chega por empréstimo e também o volante de 34 anos, Claudinei, que veio da Inter de Limeira Os dois jogadores integrarão o elenco do Clube do Remo, porém, só poderão jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C Isso porque o Parazão, as inscrições para o Campeonato já se encerraram O Remo também deve perder o volante Curuá, que tem propostas de clubes da Série B O jogador tem contrato com o Clube do Remo até o final de abril e deve deixar o Remo como a segunda divisão do Campeonato Brasileiro